Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do nono encontro da agenda de convergência Projeta Brasil. O encontro vai discutir ações para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes nas 12 cidades-sédios da Copa do Mundo de 2014. Acompanhe. Convidamos para apresentação de abertura do nono encontro a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da SDH, a senhora Angélica Goulart. Então, boa tarde, boa tarde, ministro Ideli. Cumprimento a senhora e também celebro a sua presença aqui, porque é um sinal de fortalecimento dessa pauta que é tão cara para cada um de nós aqui e que vem sendo construída a muitas mãos durante o último um ano e meio. Tem um ano e meio que nós começamos a tratar da proteção das nossas crianças no contexto de grandes eventos, especialmente na Copa do Mundo. Então, hoje é o último encontro. É o último encontro. Então, queria cumprimentar, calma, o último encontro antes da realização da Copa do Brasil de 2014, a Copa do Mundo. Então, vai ser... Por isso é um momento assim tão esperado por nós, todos os companheiros aqui, que eu cumprimento também representantes de todas as cidades-sede da Copa do Mundo. Todas exatamente estão presentes com o seu gestor estadual, um gestor municipal, conselho de direitos e até representações do sistema de justiça. Então, sejam muito bem-vindos para essa maratona que nós temos hoje e amanhã de trabalho. Eu queria cumprimentar também outros parceiros aqui da SDH, presentes não só aqui na reunião, mas dentro dessa pauta efetivamente. Queria cumprimentar um integrante da nossa pauta, que é a coordenação que trata do tema de população em situação de rua, que é também um tema dessa nossa agenda e a ouvidoria de direitos humanos, aqui da Secretaria de Direitos Humanos, a representação do DISC-100, aqui presente também. Então, acho que todos os colaboradores que vão se constituir como pontos focais nas cidades para acompanhar essa experiência e para que a gente possa, de fato, sistematizar esse trabalho, organizar esse trabalho e prestar contas dele ao final desse evento. Queria cumprimentar também os parceiros presentes do Comitê Nacional, que essa agenda é uma construção de governo, de sociedade civil, de cooperação internacional e os parceiros estiveram presentes em todos os encontros e estão aqui também conosco hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos hoje, até o final do dia e amanhã, o dia inteiro, de formulação das últimas questões de alinhamento, de troca de informações, de acertos finais, para que a gente, de fato, tenha todos os comitês locais das 12 cidades-sedes da Copa prontos para, no dia 12 de junho, colocar o nosso time em campo, porque ele é um time. Hoje, o que nós temos aqui é apenas uma pequena representação de toda a rede que está mobilizada lá no local e respondendo a todos os desafios que nós temos pela frente. Eu acredito que, um ano e meio depois, nós estamos muito mais prontos para responder a esses desafios. Hoje, nós demos uma entrevista para a BBC, em que nós fomos muito perguntados sobre essa preparação e o quanto isso tem um valor para a gente. Eu afirmei com toda a segurança de que, hoje, nós temos um sistema de garantias de direitos dessas cidades, alerta, organizado, preparado, formado, para dar conta de qualquer violação de direitos humanos de crianças e adolescentes que, por ventura, ocorrer durante a Copa do Brasil, a Copa do Mundo. Então, a nossa proposta de agenda é a gente fazer aquele tradicional momento de apresentação do status de organização de cada uma das cidades, prestar contas da nossa organização intersetorial no governo federal, do que da última reunião, do oitavo encontro para cá, foi realizado para que a gente ajustasse justamente aquelas questões que a gente entendia como ainda demandando de uma atenção especial. Amanhã, nós vamos receber o secretário de Relações Institucionais da Secretaria-Geral, que vai fazer uma prestação de contas também, que está sendo feita em cada cidade-sede, no diálogo governo e sociedade civil, nós solicitamos que ele também viesse aqui apresentar para esse grupo de gestores, tanto dos estados, dos municípios, também como do governo federal, para que nós tivéssemos um alinhamento de entendimento de todo o investimento que esse país fez para a realização dessa Copa e quanto custou o quê e de onde saiu esse dinheiro e como ele retorna para o Estado brasileiro. Então, para nós alinharmos as nossas informações, amanhã nós teremos o secretário Wagner Caetano aqui. Vamos ter também uma fala com a comunicação do governo federal para aquela perspectiva de fazer um alinhamento entre todos os nossos sistemas de comunicação, onde estarão depositadas as informações sobre essa agenda, não só para cada Estado consultar dentro da sua necessidade, mas também para que cada cidadão brasileiro saiba que existe essa agenda e onde ele pode acessar as informações e cooperar com o seu fortalecimento no sentido de proteger as crianças brasileiras durante esse momento. Por outro lado, nós sabemos que esse momento não se esgota com a Copa do Mundo. Essa é uma ação que se pretende com continuidade e com abordagem e ampliação dela para que a gente deixe de fato esse tempo e essa construção como um legado construído por esse movimento da infância. E aí, eu digo assim, com a dedicação de cada um de vocês, com a presença de cada um de vocês, para que a gente possa dar continuidade a essa rede e que ela ainda renda muitos frutos para a gente em relação à organização do nosso sistema, à troca, ao intercâmbio e ao fortalecimento dele, impactando a vida das nossas crianças. Então, sejam muito bem-vindos, muita disposição, porque nós temos muito trabalho de hoje para amanhã, mas eu tenho certeza, pela experiência dos oito encontros anteriores, que o povo aqui gosta, gosta de pegar nesse batente, porque ele acaba sendo produtivo em termos de alternativas, de soluções para a nossa pauta mesmo. Então, ministra, muito obrigada também pelo seu apoio, que a senhora está chegando assim com toda a força, e nós temos muito o que celebrar isso, porque a sua presença nessa pauta também é fundamental para ela ter toda a capacidade de interlocução, de comunicação com os gestores maiores dos estados, do município e também dentro do nosso governo federal. Muito grata, Angélica. Quero, aqui em seu nome, saudar todos os participantes desta última etapa da concentração para entrar em campo. Acho que é isso. Eu, como corintiana, não quero comentar nenhum resultado de jogo, apesar de... Eu comemoraria de qualquer jeito, porque, como sou de Santa Catarina, aí o Figueirense ganhou também, ficou tudo elas por elas. Mas, então, sem comentários de jogo, mas para nós é uma grande satisfação estarmos aqui nesta última etapa de ajuste de acerto para nós podermos reproduzir e avançar no sucesso que já foi a agenda de convergência na Copa das Confederações. Ontem, nas nossas atividades e hoje pela manhã, na entrevista com a BBC, eles vieram nos entrevistar muito incisivos, muito contundentes, e até dando a entender de que nós não temos o direito, com os problemas que o Brasil tem, de realizar Copa. É esta visão. Nós não temos este direito. Como se, ao estarmos realizando a Copa, nós estamos deixando de atender os direitos elementares da população brasileira. Como se nós estivéssemos desviando a atenção, o foco. E tenho certeza absoluta que eu não peguei a parte da Angélica, mas a gente sintonizado como estamos. E eu acho que este trabalho que nós vamos fazer no dia de hoje e de amanhã é uma prova inequívoca. Que, em primeiro lugar, o Brasil tem o direito, sim, como a sétima economia do mundo, caminhando para ser a quinta. O país que mais distribuiu renda nos últimos anos. O país que fez a maior mobilidade e inclusão social no planeta nos últimos anos. O país que está, enquanto a crise ataca e enfrenta tantos, desempregando. Eu acho até interessantíssimo, porque vem um meio de comunicação da Inglaterra questionar. Entende? Vamos pegar lá a situação da Inglaterra, como é que está o desemprego? Vamos ver como é que as coisas estão lá, para ver se eles têm o direito de nos questionar com o esforço que nós temos tido no último período para superar as nossas dificuldades e eliminar a desigualdade, a injustiça, a exclusão social, que no Brasil é secular. Secular. Então, falamos igual, não é? Eu vou dizer para vocês que eu fiquei irritada. Porque é com aquela petulância, aquela arrogância de que isto daqui é o quintal e eles têm o direito de nos dar de dedo e querer nos ensinar coisas que eles não têm moral para nos ensinar. Até porque a minha vontade foi de dizer o seguinte, é boa parte do ourinho do Brasil foi para vocês. Entende? que se vocês devolvessem um pouco, talvez a gente pudesse mais rapidamente eliminar as diferenças e as desigualdades sociais. Mas eu quero colocar para vocês que é muito importante isto, porque nós temos os financiamentos dos estádios, que é a única coisa que se quer discutir, certo? 8 bi de financiamento que vai ter que pagar, né? Quem pegou emprestado vai ter que pagar os financiamentos. Ao mesmo tempo, nós desencadeamos um conjunto de obras de portos, aeroportos, metrô, VLT, BR, corredor de ônibus, uma série de obras de mobilidade, de infraestrutura, para nenhuma delas para a Copa. Não é para a Copa, até porque a presidenta Dilma foi muito feliz. Nenhum turista levará no bolso nenhum dos nossos metrôs, nem corredor de ônibus. Vai ficar tudo aqui para a nossa população. Todas as obras absolutamente necessárias, que infelizmente durante muitas décadas não teve investimento necessário, suficiente e no tempo adequado para poder ter este atendimento do transporte coletivo, da mobilidade urbana nas nossas cidades que tanto cresceram. Então, este volume de recursos destas obras é na faixa de quase 18 bi. E se nós pegarmos o que vem sendo feito em termos de saúde, educação, infraestrutura, os R$ 8 bilhões emprestados para a reforma, ampliação e construção de estádios, é nada frente ao investimento que o Brasil vem fazendo. Uma comparação que eu usei na BBC. Só o Bolsa Família do ano passado, só o Bolsa Família do ano passado é mais do que três vezes o financiamento dos estádios. Esta tecnologia social que foi estratégica, fundamental para a gente poder praticamente erradicar a miséria absoluta do nosso país em tão pouco tempo. E que teve um impacto fundamental na questão de criança, principalmente criança, que era... a gente tinha tido política de valorização de salário mínimo, de emprego, de benefício continuado, de aposentadoria rural. Tudo isso beneficiou, fundamentalmente, a partir de uma determinada faixa etária. Criança e adolescente era exatamente, na população brasileira, em situação de extrema miséria, o maior percentual que tinha nos restado das políticas adotadas. Portanto, a universalização, tudo o que foi feito, o Brasil carinhoso, uma série de medidas que a presidenta Dilma ampliou em termos de Bolsa Família, que nós pudéssemos ter esta política voltada, porque você só retira a criança da miséria, você só retira ou elimina a possibilidade de risco e de fragilidade social através da família. Então, a política tem que ser voltada para a família, dar renda, condição de trabalho, profissionalização, o Minha Casa Minha Vida. A creche, a presidenta Dilma diz isso, creche pode, por tabela, beneficiar a mulher que quer trabalhar fora. Mas a creche é uma das principais estratégias de enfrentar e superar a questão da pobreza e da desigualdade. Porque é exatamente naqueles primeiros anos que a criança adquire as suas capacidades intelectuais, a sua condição de poder ter, quando adulta, uma condição de maior potencialidade. E, portanto, quando você oferece para as famílias de menor renda a creche, você está fazendo uma política voltada... A mulherada se beneficia, não resta a menor dúvida. Mas o principal, o prioritário a ser beneficiado é a criança nos seus primeiros anos de vida tão importantes, tão fundamentais. Por isso que deixar este legado que nós deixaremos a partir desta Copa, no sentido de, num país continental como o nosso, num país onde nós temos eventos muito maiores, que movimentam muito mais gente do que a Copa. Ou o Carnaval no Rio de Janeiro, o Carnaval na Bahia, em Recife, o Sírio de Nazaré, a Parada LGBT em São Paulo, as festas juninas durante um mês no Nordeste, isto tudo não movimenta muito mais gente do que a Copa, até do que as próprias Olimpíadas. Então, para nós é muito importante este legado, de nós termos esta experiência bem-sucedida, de, havendo uma questão, um problema a ser enfrentado, focado, concentrado em alguns espaços e durante algum período, como é o caso da Copa e como é de todos estes outros grandes eventos, de nós termos esta articulação harmônica entre governo federal, governos estaduais e prefeituras municipais. Este legado da agenda de convergência, com os instrumentos que nós estamos criando, fortalecendo o Disque 100, nós estamos fazendo uma raspa do tacho do Disque 100, porque como vai vencer o nosso contrato, nós estamos preparando já o novo processo licitatório, nós estamos antecipando, nós vamos colocar, hoje eu visitei lá o Disque 100, e nós vamos ter um reforço de aproximadamente quase 100 atendentes a mais para agora, neste período, e é aquela coisa de que depois que você fez, você não quer mais e nem pode recuar. Então, o nosso Disque 100, o Proteja Brasil, esse aplicativo fantástico de dois, eu chamo de moleque, dois meninos que inventaram esse aplicativo lá na Bahia, fantástico, porque permite, no telefonezinho da gente, você baixa o aplicativo, aperta ali, já te georreferencia, tem tudo que você pode acionar, em termos de conselho tutelar, delegacia de polícia, hospital, tudo, inclusive na Copa nós vamos colocar as embaixadas, por causa dos estrangeiros. Então, o Disque 100 e o Proteja Brasil são dois mecanismos fundamentais para esta parceria essencial, porque as autoridades têm que estar como nós estamos organizando, interagindo, articuladas, trabalhando em conjunto, mas a grande parceria é com a população. nada melhor do que você ter 190, 200 milhões de brasileiros e brasileiras atentos, observando, encaminhando, nos ajudando a evitar a violência, o abuso, a exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a violência, o abuso à nossa população em situação de rua, à questão das nossas pessoas com deficiência não serem respeitadas. Então, acho que este legado, este legado da agenda de convergência, dos mecanismos, isto, como diria um certo comercial, não tem preço. Não entra no cálculo daqueles que querem, a única coisa que eles querem saber é se não tivesse os 8 bilhões para os estádios, será que não daria para fazer aquilo que tanto precisa na situação A, B ou C? Se não tivesse os 8 bilhões emprestados para os estádios, provavelmente não teria emprestado para nada mais. Teria os investimentos que o governo federal, em parceria com os estados e os municípios, já vem fazendo das obras do PAC, de mobilidade, de infraestrutura. E é este trabalho que nós estamos fazendo de estruturar esta articulação com os mecanismos necessários para a gente poder atender, atuar e ser bem sucedido. Nós recebemos a visita sexta-feira do Maurício de Souza e a Mônica. Foi um sucesso aqui na secretaria, um monte de gente, você me alfabetizou e aí queriam tirar foto e não sei o que, não sei o que lá, muito... e o Maurício, ele fez uma fala muito concisa que é, acho que ela é elucidativa do que nós estamos fazendo. Ele fez uma mensagem para o Disque 100 e ele disse o Disque 100 é a única maneira da gente viver sem violência, que é monitorar, acompanhar, vigiar, denunciar para a gente poder tomar as providências. E como aqui de Brasília a gente não consegue tomar as providências, na grande maioria das vezes, porque nós dependemos dos conselhos tutelares nos municípios, das delegacias de polícia que são da estrutura dos estados, toda esta estrutura federativa no Brasil que compartilha responsabilidades, é muito importante que a gente tenha esta agenda de convergência como um dos principais legados, sem preço. Não é possível calcular o significado social quantificando isto em milhões. agora eu tenho a certeza absoluta que a partir desta experiência bem sucedida, e aqui eu quero agradecer a todos os parceiros, porque aqui é muito interessante, nós estamos com 12 sedes, das 12 sedes nós temos aqui a representação, quem responde por esta articulação na esfera federal e na esfera municipal. Portanto, nós fomos bem sucedidos nesta, digamos, sensibilização de todas as autoridades e, portanto, é que isto tem este papel e esta condição de permanecer, se aperfeiçoando cada vez mais. E, além dos grandes eventos, dos grandes eventos que acontecem todo ano, chova ou faça sol, vai ter Réveillon lá em Copacabana, vai ter a Parada lá em São Paulo, vai ter o Carnaval nas diversas, vai ter o Sírio de Nazaré, vai ter as festas, isso todo ano vai ter. A novidade é que, a partir deste legado que nós vamos deixar, nós vamos estar melhor preparados para atuar e monitorar, reprimir, impedir a violência, a exploração e o abuso contra os segmentos mais frágeis da nossa sociedade. E digo mais, eu venho de um Estado onde nós já sofremos muitas tragédias. Santa Catarina teve inúmeras, no Rio de Janeiro inúmeras, nós estamos agora com enchentes lá, imensas, lá na região norte. esta agenda de convergência, ela vai servir para as festas, mas ela vai ser fundamental e estratégica como estrutura e articulação permanente para, num momento como este, de tragédia, a gente ter as condições de fazer também o olhar, o socorro e a prevenção em momentos de tragédia, como vira e mexe, acontece. Então, eu queria dizer aqui a vocês que, para mim, eu sou recém-chegada nesta secretaria, neste ministério. Para mim, tem sido muito gratificante poder estar participando. e tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença para cada uma das pessoas, é quando acontece algo e você olha para aquilo, o resultado foi positivo e você poder dizer assim, tem um dedinho meu lá. Eu acho que é isso que nós todos estamos fazendo, estamos colocando os nossos dedinhos nesta grande oportunidade que é a Copa para a gente poder deixar para o Brasil um legado tão importante como esta agenda de convergência, de obrigatoriedade de interação, de ação conjunta e articulada entre os governos federal, estaduais e municipais. Por isso é muito bom estar aqui com vocês neste momento. Espero que as chuteiras estejam lustradinhas, o uniforme passado, engomadinho e que todos nós ao entrarmos em campo a gente entre com o espírito de fazer a Copa das Copas e de fazer um Brasil melhor com a nossa atuação aproveitando esta oportunidade que está aí a nossa porta para a gente avançar. Então, era isso, meus amores, muito agradecida, muito ânimo, muito trabalho e que a gente saia com a taça também, que também é bom, vai fazer bem. Nem pensar! Tá bom? Então, é isso, meus anjos, muito grata e a Angélica agora vai apresentar as articulações, né? Eu sei que vocês têm um trabalho aí bastante intenso, mas eu não poderia deixar de estar aqui hoje presente e falando da nossa alegria e da nossa confiança. Em primeiro lugar, confiança no Brasil, confiança no povo brasileiro, confiança nas nossas autoridades, a gente erra, as autoridades erram, os governos erram, se a gente fizesse tudo certinho, não ia ter necessidade da democracia para o processo de debate político e tal, mas é muito bom a gente ver que, mesmo num ano eleitoral como esse, que começa a ficar acirrado, os ânimos, todo mundo fica querendo dizer eu sou melhor, sou pior, etc., que a gente esteja com este espírito de convergência, o espírito de poder estar trabalhando junto em algo que é tão importante, tão fundamental, tão estratégico para o nosso país, que são os nossos brasileirinhos e brasileirinhas e aqueles que estão em situação de maior fragilidade social, tá bom? Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo